Amadas e amados, talvez neste momento você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por algum tipo de aflição, de angústia, de desespero, Deus quer falar com você através deste vídeo, Deus tem um recado para você que vai ajudar você a superar a tua dor, coloque o teu nome nos comentários deste vídeo para que eu possa orar por você, olha o que Jesus vem falando especialmente para você neste momento, que está em 2 Coríntios 1, 5, com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações, vou repetir, 2 Coríntios 1, 5, com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também as nossas consolações. Deus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, este é o convite de Jesus para que nós olhemos para a sua cruz, para que nós nos aproximemos da cruz de Cristo e olhemos o sofrimento que Jesus passou naquela cruz por nós. Quanto mais nós aproximarmos da cruz de Cristo, quanto mais nós percebermos esse sofrimento de Cristo, quanto mais nós sentirmos a dor de Jesus, maior será a nossa consolação. O nosso sofrimento, por maior que ele seja, quando unido ao sofrimento de Cristo e oferecido pelas almas, oferecido por todos os que sofrem, esse nosso sofrimento passa a ter um novo sentido, assim a gente vai aprendendo a sofrer com alegria, aí você pode me perguntar, como assim sofrer com alegria? Sim, meus amados, quando nós passarmos a adorar mais, a olhar mais para Jesus, a compreender que tudo que Jesus passou foi por amor a nós, o nosso sofrimento também vai se tornando mais agradável a nós. É possível nós amarmos o sofrimento. São Padre Pio, um dos maiores santos de todos os tempos, tanto amava o sofrimento que ele desejaria o sofrimento do mundo todo para ele, mas ele temia pedir isso a Deus, porque ele sabia que desta forma estaria privando as pessoas do céu, porque é o sofrimento que nos leva ao céu. É contemplando a cruz de Cristo, é abraçando a nossa cruz, é unindo os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus, sofrendo junto com Cristo com alegria, que nós chegaremos ao céu. Então, meus amados e minhas amadas, nós precisamos aceitar o sofrimento. A medida que nós aceitarmos o sofrimento, ele já não será um sofrimento tão sofrido, ele passa a ter recompensas em nós. E nós passamos a ver a necessidade desse sofrimento para a nossa purificação. olha para a cruz de Cristo agora, olha para o sangue que jorrou de Jesus por você, por mim, por toda a humanidade. Veja que em nenhum momento Jesus reclamou por estar naquela cruz. Ele cumpriu tudo, porque era tudo o propósito de Deus pela nossa salvação. Jesus sofreu com amor. Peçamos a ele essa graça, para que nós também soframos com amor. Para que nós também unamos o nosso sofrimento, o sofrimento de Jesus. Que oferecemos o nosso sofrimento por aqueles que estão precisando de salvação. A nossa preocupação maior deve ser com a salvação da nossa alma. Com a salvação da alma dos nossos, da nossa família. Com a salvação da humanidade. Pois foi para isso que nós fomos chamados. Para cooperar com Deus no plano da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.